A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o Causa? Estão entrando, senhor Antônio Com licença Bom dia Bom dia, Recife Não sei nem se já é boa tarde, não é? Bom dia ainda Tudo bom? Está de folga hoje, com esse ano? Ontem, eu ia e onde? Descansa hoje. Trabalho um dia e descansa outro, né? Gostoso aqui, seu recanto, seu Antônio? É bom, né? Aguinha perto, né? Tô escutando barulho. Acho que eu cheguei numa hora meio ruim, né? Vocês vão almoçar agora ou não? Vocês vão almoçar agora? Não. Nada. Tá bom. E aí, onde que a gente pode conversar? Não, tô vivendo aqui dentro. Aí nessa varanda acho que é bom, né? Com licença. Vou tirar a bota. Não, não vou tirar não. Não, mãe. Não sei se tá sujeira. Não sei se tá não, Chico. A esposa tá aí? Tá na cozinha de trabalhar, né? Quer aparecer no vídeo, não? É, não. Pode entrar, não? Pode, tá um pouco de fumar que eu... Ah, mãe. Começou agora, né? Aí. Bom dia, como é a senhora? Tudo bom? Beleza. Bem. Por bem de passagem de ano? Bem, graças a Deus. Legal. Fogãozinho quem é que construiu, Antônio? O Adiós que fez. O Adiós? Sim. Bom, com ninguém. No começo ele dá uma fumacinha, né? Claro. Depois que esquentar ele dá mais. Mas vocês não tem aquela chapinha ali pra controlar? Tem, lá fora. Tem. Por que que o povo faz lá fora, Antônio? Eu não entendo bem. Hã? Por que que os povo faz lá fora? Porque é ruim, né? Na hora de controlar. Tem alguma chaminé... Chaminé externa, né? Chaminé externa, né? Ele é pra dentro, ele é aqui dentro, né? Aham. Mas dá pra fora. Legal. E a senhora quer conversar um pouquinho depois ou não quer aparecer muito, não? Não, não. Conversa. Conversa? Uba! Legal. A senhora tá aqui no fogão? Ai? A senhora tá aqui no fogão agora? Não, só pra controlar ele pra ele não apagar. Ah, é? Então vamos entrevistar os dois? É. Legal. Ah, vamos sentar num lugar gostoso, né? Onde é que vocês querem sentar aqui na... Aí, ó. Isso, vocês sentem na mesa. Não, não é Gil? Eu quero, eu quero. Não vou ficar de pé aqui, não. Vai, Gil. Obrigado. Não, não. Eu tenho que montar o tripé. Tá calor? É, Jacque. Tá quente, né? Vai chovendo, vai? Vai. Eu só vou montar o tripé aqui porque aí fica mais fácil pra mim. Legal. Bom, gente, nós estamos aqui na Santa Barbie, na sétima travessa, né? E hoje nós vamos entrevistar o seu Antônio e a dona... Sandra. Dona Sandra. Desculpa, eu esqueci o seu nome, Sandra. E eu queria que vocês falassem o nome completo dos seus, cada um onde nasceu e a data. Primeiro, Antônio. Eu nasci em Sapucaimirim. Sapucaimirim e Minas Gerais, né? Minas Gerais. A data, Antônio? É... 1966. 66. 5 de 30 de maio. 30 de maio. O Antônio, o seu nome inteiro, como que é? Antônio Cirilhão da Rosa. E a dona Sandra, como que é o nome inteiro, onde nasceu? Meu nome é Sandra Regina de Souza Rosa. Eu nasci em 1969. 69. Nasceu onde, Sandra? Eu nasci aqui mesmo. Aqui nesse bairro? Aqui, aqui chamava... tinha algum nome diferente, não? Como que é? Santa Bárbara mesmo. Chamava Santa Bárbara mesmo, né? Sim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês conheceram, porque um é lá do lado de Minas e o outro aqui de São Paulo, né? Como é que foi esse encontro seu? Ah, mas foi ele que veio pra cá, né? Porque eu nunca fui... Não, eu vim no forró pra cá, antigamente eu dançava forró. Dançava forró, daí eu encontrei ela lá. Aham. Daí o papo vem, papo vai, daí eu comecei a namorar com ela. Mas já foi direto no papo, já? Já foi... Namoramos a primeira vez. Primeira vez, depois foi embora. Primeira vez, ele foi embora lá pro Monte Verde, sofreu um acidente. Sim. Aí depois que ele sofreu um acidente, eu falei, ah, ele não tem mais volta, né? É. Eu achei que ele tinha desistido de mim, porque eu não conhecia a família dele. Aham. Nem mãe, nem pai, nem os irmãos dele eu não conhecia. Aí eu achei que ele não tinha volta mais pra ele, não quer mais. Ele ficou por lá mesmo, né? É. Aí depois que ele sarou, que ele voltou assim, recuperou do acidente dele, que ele veio... Ele voltou pra cá e nem voltou pra namorar. Ah é? Mas o acidente foi o que, Antônio? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, mas o que é? Cobra? Tobata. Oi? Tobata. Ah, você virou do Tobata? Tobata. Catou duas perninhas, deu cinquenta e sete pontos. Mas e aí, naquele tempo namorar, né? Faz quantos anos isso aí? Trinta anos? Mais de trinta. Mais de trinta já. Mais de trinta? É, nós já fazia agora ainda. Nós fazia trinta, vinte e mais fazia trinta anos de casado. Trinta anos de casado. Trinta anos de casado. Então, naquele tempo, como que era namorar? Não é igual hoje, né? Não sei. Ah, eu tava quase normal. Quase normal. Já era parecido com hoje. Quase normal. Quer dizer que não precisava ter irmão, pai, sobrinho perto pra fiscalizar, não? Não. Ah, vocês eram mais livres então? É, nós somos sempre livres. Ah, que legal. Olha só. Mas e você veio pra baile pra cá porque assim, não tinha baile pro seu lado, Antônio? Como que foi? Ah, pra lá era meio difícil, né? Lá era mais difícil? É muito mato, né? Mato, né? Mato, né? Mato, né? Mato, né? Mas os mineiros são mais controlados assim, não? Como que é? É. Também? Aqui os paulistas já é mais aberto, não será? Tranquilão. Tá certo. Mas e aí, você voltou pra cá, Antônio? Você já veio atrás dela mesmo? Eu vim pra cá, daí começou a morar de novo, eu não morava na Graminha, sabe? Na Graminha. Ah, ali em cima? Ele morou lá. A Graminha é pro lado de Minas já, não? A Estade de São Paulo ainda. Ah, a Estade de São Paulo, é verdade. É. A venda do Ricardo. Daí nós, voltamos na morada, daí eu vim embora pra cá. E aí, trabalhou com meu pai há um tempo? Eu moro aí na casa do pai dela, porque trabalha com o pai dela e morava ali. Aham. Depois um dia eu vim embora. Daí eu fui embora, eu leve ela embora. Ah, levou? Levei. É. Falei, eu vou embora. Ah, eu vou também. Vamos embora. Tamo um tempo junto, depois... Fomos embora em fevereiro e casamos em maio. Lá em Minas vocês casaram? Nós casamos aqui, em São Francisco. Ah, casaram aqui. E que lugar? Na Matriz, aqui? Na Igreja de São Francisco. 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 Na Igreja de cima ali. É. Mas e aí, precisou pedir autorização ao papai, não? Não. Não, é maior, né? Mas vocês são muito modernos, gente. Os pessoal com entrevistas, todos têm que pedir autorização, não podem nem dar mão, nada. Não. Pra começar, só foi meus irmãos. Mas foi meus irmãos, né? Foi. Meu pai, minha mãe, mesmo não foi no meu sangue. Não? Não. Mas por quê? Ah, porque meu pai não era assim, muito apegado comigo. Agora minha mãe, não. Não foi. Foi só meus irmãos. Mas eles não aprovaram? Vocês o que eram? Você não sabe? Não, não. É que meu pai não era muito apegado comigo. Eu demorei muito tempo, assim. Quarenta anos pra conversar com o pai. Pra falar com o pai. Quarenta anos? É. Mas por que isso, Sandra? É, desde que eu nasci, eu cresci. Trabalhava junto com a minha mãe, junto com os irmãos. Aí nunca consegui se aproximar do meu pai. Você queria? Eu queria. Eu pedi a Deus, sim. Antes dele morrer, ou eu morrer que eu tinha medo, eu morrer primeiro que ele. Aham. Entendeu? Porque já faz 47 anos que eu tomo remédio. Eu tomo remédio pra desmalar, eu tomo galinal, teletol. Ah, mas por que você tem epilepsia? Ah, tá certo. Aí eu tinha medo de eu morrer primeiro que ele. Aí eu falei, não, antes de eu morrer, eu quero falar com meu pai. Não quero ficar nessa vida a vida inteira, né? Aí meu pai ficou doente, chegou a oportunidade um dia. Conseguiu? Consegui falar com ele. Ah, que bom. Aí, antes de eu morrer, ainda tem um tempinho falando junto com o outro. Essa semana que ele foi morrer, nós fomos lá pro Mangueira e eu, ele, a minha mãe, tudo junto. Ô Sandra, mas você sabe, ele te falou porque que ele não conversava com você, irmão? Não. Ele não falou e você não perguntou? Não, não tenho como saber. Você nem quis perguntar. Graças a Deus. Graças a Deus. Nem fizemos amizade que eu queria falar, assim, com meus irmãos, assim. A gente tem que ter amor no outro enquanto a gente é nessa vida. É. Né? Contar nesse mundo. Terem amizade. A gente pode ajudar o próximo a ajudar nessa vida. O que passou já era, né? Tão importante que a gente, né, conseguiu falar com ele. Tá certo. Porque ela não é fácil não passar quarenta e ela não poder falar pai. Nossa. Pai. Nem pai dentro de casa eu falava pra ele. Nem palavra pai. Mas o que que acontecia se você se aproximava? Eu não falava, eu não falava. Ele ficava igual, mas... Minha mãe, eu aprendi a cozinhar depois que eu casei, porque minha mãe não deixava fazer comida. Se eu fizesse comida, ele me comia. Mas agora o coração tá leve já. Graças a Deus. Conversou com ele. Conversei. Não sinto mágo, nada. Aí eu pedi perdão, na verdade. Teve uma oração lá na casa da minha mãe esse dia. Aí eu cheguei nele e pedi perdão pra ele, pedi perdão pra ele. Porque ele tinha feito aquilo. Nunca, né? Poder conversar com ele, né? Aí, nesse dia, ele não sabia se perdoava, não. Aí eu fui embora pra sala, chorei. Aí eu até fui um pastor pra lá fazer oração, porque ele tava meio doente. Aí, ele foi na sala e pediu perdão. Ele pediu? Eu creio que ele perdoou de coração, porque, né? A partir desse dia a gente começou a falar. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos lugares que vocês nasceram, né? Eu vou perguntar primeiro pro Antônio. Antônio, que jeito que era lá o lugar que você foi criado assim? Que que o pai e a mãe faziam? Como é que era a casa? Meu pai, esse é filho de roça, né? A terra era dele, não? Não, eu trabalhava em particular, né? Trabalhava pros outros. Trabalhava pros outros. Uhum. Mas era serviço diário assim ou era fechado? Serviço diário, né? Fichado. Uhum. Mas e assim, a casa que vocês moravam, que jeito que era? Era a casa de barro, pó pique. Pó pique. Coberto com o quê? Coberto com chapé. Chapé. É, mudando de casa. Mas você lembra, tinha criação em casa? Porco, galinha? Não, só tinha galinha. Galinha tinha. Cachorro, galinha. Porco não? Porco não tinha. E vocês não tinham cavalo, burro? Meu pai tinha um animal só. Pra que que ele usava o animal? Ah, usava pra buscar compras. Não tinha o som de galho, né? Buscar compras de animais. Buscar compras, né? Mas ele tinha jacar, não tinha? Tinha. Tinha jacar? Tinha dois jacar que ele trazia. Tinha dois jacar. Mas quando ele ia buscar compras, ele levava coisas que ele plantava, não? Não. Pra vender? Não. Só buscar, né? Olha lá, comprar no mercado. Armazém, né? Armazém. Não tinha mercado. O que que vocês comprava, você lembra? O que que o pai trazia? Comprava. Comprava tudo. Arroz, açúcar, pó, farinha. Meu dinheiro não deixa comer farinha, né? Deixa comer sem farinha, né? Mas porque vocês não tinham, então, plantado lá? Vocês não faziam essas coisas assim? Não, lavou pra comer, não. Pra comer, não. Mas a mãe tinha uma hortinha lá? Não, uma hortinha pequenininha. E que que tinha na horta? Alface. Couve. 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 As coisinhas. E os remédios? E os remédios? Tinha hortelã. Coejo. Coejo. Ah, tinha alva doce, as coisas. Isso aí tinha, né? Tinha. Mas vocês, quando ficavam doentes, vocês iam pra cidade ou resolviam lá mesmo com chá? Não, eu ia pro médico, né? Aí eu ia tomar chá de casa, né? Fazer. Era pequenininho. Por que que levaram vocês lá, será? Hã? Por que que levaram vocês? Por que que levaram vocês? Por que de... Ser criança, a gente é tudo brinquente, né? Ah, muito brinquente. Brinquente, né? É pra você dar uma acalmada, então? Legal. E vocês eram quantos irmãos, Tony? Nós somos quatro homens, três mulheres. E vocês brincavam do que, quando eu era criança, Tony? Eu brincava de casinha, carrinha. Fazia carrinha alemã. Alemã fazia? Fazia. Na terra mesmo? No terreiro da casa? Decidão, né? Ah, tinha decidão. Sim. Escorregaram a parte do coqueiro, não? Escorregaram mesmo, coqueiro. Caçava passarinho, não? Não. Caçava passarinho, não. Quem mais que brincava? Esconde-esconde? Esconde-esconde. É brincar de tudo. É brincar de boa ou pega-pega, né? Aham. E eu perguntei de caçar passarinho. O pai caçava ou não caçava? Me diga nele. Meu pai caçava. É. Você lembra dele caçando ou não? Ah, eu... Quando eu era pequenininho, eu não lembro que ele caçava. Quem que ele caçava, você lembra? Ah, caçava codorna. Codorna. Bicho grande, não? Não. Codorna. Codorna. E vocês comiam o que lá? Você lembra? De café da manhã, Tony? O que que era? Comia café com leite com farinha, bolinho, bolo. E carne? Carne e frango. Mas vocês não faziam carne de porco e deixavam na lata, não? Fazia, comprava, comida de porco, fritava e guardava na lata. Vocês comprava, né? Comprava. Aí eu ia comendo. Ia comendo. E vocês tinham banheiro dentro de casa, não tinham? Tinha. Antigamente era privado pra fora, né? Pra fora? É. Mas era no tempo assim, era coberto? Coberto. Era coberto. E banho vocês tomavam onde? Uma banho de bacia. Bacia? Aquela bacia de metal, não? É. Não tinha energia, caiapa. E o sabão era o que? Sabão de pedra. Sabão de pedra. O pai comprava. E vocês usavam aquela bucha assim? Usava. Usava a bucha pra chegar. Aquela bucha grande, né? É. Legal. Vamos então aqui um pouquinho passando agora. Moçando, como é que era aqui o lugar que você cresceu quando era criança? O que que o pai e a mãe fazia? O pai e a mãe... O meu pai tirava leite naquele tempo, né? A gente... Eu trabalhei muito mais na roça que em casa. Uhum. O meu pai tirava leite, tinha que ajudar a tratar de vaca, capinar arroz. Mas você trabalhava junto no mesmo lugar que o seu pai? Não. Eu ficava com a minha mãe. Ah, você ficava sempre com a mãe. É. Então a mãe... A outra irmã mais velhinha sempre ficava com o meu pai. Ah, tá certo. E aí você ficava com a mãe e a mãe não fazia o serviço da casa? Não é? Não, né? Fazia o serviço da casa e ia pra roça. Vocês duas faziam o serviço da casa. Você só não podia cozinhar. É. Tá certo. E a casa sua era de que jeito, Sandra? A casa era de barro também. De barro? Não. Coberto de chapéu era de telha? Não, era de telha. De telha já, né? Fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. E o que que vocês comiam o Sandra, você lembra? Ah, que até mãe fazia assim, ela gostava de assar. Ela assava bolo, mas não tinha forno. Ela assava numa brasa em cima da chapa. Sim. Dentro de uma panela? É. Botava brasa em cima e embaixo. Sim. Legal. Bolo de qualquer coisa ou era só de fubá? De fubá, de pentejo. Aham. E vocês tinham animal de criação ali pra vocês comerem não? Porco, galinha? Tinha. Tinha? Tinha. Criava porco pra guardar, matava assim, havia o dia inteirinho pra gente lidar com o porco pra guardar na lata. Porque naquele tempo não existia geladeira, né? Não tinha energia elétrica. Aí punhava assim na lata. E farinha vocês faziam, não? Farinha? Minha mãe já chegou, chegava a arrumar a madrasta dela pra fazer farinha. Uhum. Vocês tinham engenho aqui embaixo, não tinha? Tinha. Fazia... Açupra? A melada, as palhadas. Milho, arroz? É. Já tinha monjola? Pra que que usava monjola? Socar arroz. Pra socar arroz? Pra limpar o arroz? É, aquele tempo que socava o milho também pra fazer farinha, né? Café? Que o milho tem que socar pra fazer a farinha, né? Com um pouco de café. Ah, vocês socavam tudo que precisavam e socavam em monjola? É. E quem que cuidava mais do monjola? Ah, mais nessa parte do monjola, assim, era eu com a minha mãe. Você com a sua mãe? É. E o café era seu também, plantado aqui? É. Então vocês comprava pouca coisa na cidade, né? Pouca. Pouca coisa, muito pouca coisa. Aham. E plantava arroz, né? O arroz, tinha vezes que foi arroz pro varão humano. Pra varar o ano. Pra varar o ano. E como que vocês guardavam isso aí, Sandra? O arroz, tinha que dar ponta nele no terreiro. Quer dizer, dar ponta é secar bem, né? Secar, é. Porque se não souber dar o ponta nele, ele não presta. Aí mofa, né? É. Não, ele não presta mesmo, ele quebra tudo, ele não cozinha. Ah, nem cozinha? Não, ele não cozinha. O que que é? Uma papa? É, ele quebra tudo, ele estarela tudo. Sei. A minha mãe sabia da ponta, era a única que sabia da ponta era a minha mãe. Você não aprendeu? Não, eu sabia com ela, né? É. Aí cada vez que ia, ia uns três dias pra dar ponta mais ou menos, sol tivesse bem quente, ia uns três dias pra dar ponta no arroz. E precisava ser um dia mais seco também, né? Seco, bem quente só. Você lembra que época que plantava arroz, não? Que época que vocês faziam essa lida com arroz pra secar? Não, o arroz sempre plantava em setembro. Começa, né mãe? É. E o arroz era de quatro meses. Outubro, novembro, dezembro. Então era agora, nessa época que vocês estavam lidando. E essa época de chuva, né? Aí arroz. Ah, quando começava a armar chuva, eu tinha que correr, ficar tal, puxando tudo, sacar o arroz e guardar. Mas vocês botavam em cima de lona, não? Não, o pai tinha um mangueiro que era cimentado ali. Ah, cimentado. Cimentado, é. A gente lavava todo o mangueiro e... E aí vocês começavam a usar pra isso, velho. Mas era coberto o mangueiro? O mangueiro da parte que tirava aí sim. Aí tinha uma outra parte que era aberta. Era aberta, tudo cimentado. O mangueiro do meu pai era tudo cimentado. Era cimentado ou era calçado com tijolo? Cimentado, né? Cimentado. É aquele mangueiro que tem ali em cima, não? Não. Ah, pro lado de cá. É aqui, pro lado de baixo da estrada. Ah, tá. Mas meu pai era aqui. Aqui tinha um mangueiro. E tinha tanta árvore assim aqui, Osanda? Aqui, nesse lugar aqui? É, porque agora tem bastante nesse canto. Tem, mas nessa parte aqui não. Era igualzinho um pasto lá em cima. Aqui, esse pedaço aqui foi eu e minha esposa que plantamos. Ah, tá. Esses coqueiros, palmitos... Todas essas plantas que tem aqui em volta é vocês que plantaram. É. Mas antes era tudo pasto. Era tudo pasto. Porque essa aqui foi a parte que coube pra você, na divisão dos irmãos, né? É, e a gente começou a construir e já começou a plantar. E quantos irmãos vocês são, Sandra? Eu sou meus seis irmãos. Três irmãos. Três homens e três mulheres. Três homens e três mulheres. E você lembra do que vocês brincavam quando a criança, né? Ah, mas... Brincavam assim de boneco. Mas as nossas bonecas eram um saburinho de uí. Sabugo. É. Sabugo seco ou sabugo verde? Sabugo seco. Sabugo seco. É. Vocês enfeitavam ele, né? Enfeitavam e brincavam. Aham. Né? Aquele tempo a gente... Os pais da gente nem deixavam a gente brincar. Mãe, pai. Porque a gente tinha que... Porque tirava leite, a gente tinha que tomar muito conta do gado, sabe? Buscar bezerro, bezerro, tocar a vaca. Não tinha muito tempo pra brincar. Não sobrava, né? Nem fim de semana, domingo? Não é? Ah, mas no final de semana. Porque assim mesmo tinha que tirar leite. Chegava de manhã, já ia buscar vaca. Já tinha serviço. Eu, como todos os irmãos meus, buscava vaca. E a outra irmã minha que falava com meu pai, ela ficava com ele no mangueiro. Uhum. Ela tirava leite. Eu começava por causa de eu não falar com meu pai. E nem prender tirar leite, eu aprendi. O que vocês faziam com o leite? Entregava ou... Entregava. Levava o caminhão. Aquele tempo o caminhão vinha buscar leite. Vinha aqui em cima? E na estrada principal. Na estrada principal. É uns 300 metros aí pra baixo, né? É. Mais ou menos. Passava lá, a gente põhava no latão. Tinha os latões próprios certinho, distinto. Levava. Era de metal, né? Era de metal. Mas como que levava? Levava no lombo do burro, não? É. Põhava cangalha no cavalo. Ah, no cavalo. No cavalo. Aham. E eu sei que levava pelo jeito. Ah, ajudava a levar também. Ajudava. Você lembra mais ou menos quantos litros o pai tirava ou não? Ah, tirava bem. Os 100, 150 litros, né? Teve tempo que ele chegou até. Teve tempo, sim. As vacas dele, você lembra que rasqueira não era? Não lembra. Era toda vaca. Teve tempo que ele pegou umas... De Holanda? É. De Holanda? Aí derram bem leite. Exato. E o pai tratava as vacas, não? Tratava. Tinha essas numerandas, né? Tinha que tratar o dia inteiro. Capineira. 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 Quarelo. Quarelo. E você lembra? Bom, você não ficava muito com o pai, né? Eu queria saber se ele usava algum remédio de mato para dar para as vacas, não? Não. A mãe que ajudava a fazer remédio para os gados, né? Ah, ajudava a fazer? É. Minha mãe foi trabalhada. Minha mãe foi trabalhada. Minha mãe foi trabalhada. Minha mãe trabalhou demais essas partes, né? É. Você não lembra nenhum remédio que ela fez? Não. 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 E quando você ficava doente, Sandra? Como que era? A minha mãe sempre, naquele tempo, tinha o hospital que a gente ia na farmácia, né? Tinha a farmácia de São Francisco e a gente ia para a farmácia. Aham. Mas a mãe fazia alguns remédios também? Fazia. Remédios sempre precisava tomar, sim. Mas como eu deite novinha... No seu caso, não, né? No meu caso, não. No meu caso, eu preciso ir para a farmácia, tomar remédio mesmo. Mas e aí você... Já na farmácia ele se dava remédio ou você precisava ir para São José dos Campos? Não. Na farmácia não. Na farmácia eles já medicaram você? Já. No tempo, eles davam remédio sem receita, sem nada. Sem receita, nada, né? E a mãe não levou você desde dorme? Minha mãe... Ela mesmo não chegou a levar, não. 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 Mas alguém da sua família levou? Não. 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 E você foi? E eu já fui. Você foi? Ah, você já foi por sua conta? Ah, é? Conta para nós como que foi, Sandra. Não foi aqui, né, mãe? Foi lá em... Monte Verde, não foi? Monte Verde, não foi? Monte Verde. Mas foi o Antônio que levou você lá, não? É, foi a mãe dele que chamou. Ela estava lá morando. Foi ficar uns tempos na casa da mãe dele. E a mãe dele, eu falei, pera, eu não consigo ficar aqui nesse lugar aqui sem remédio. Eu não posso passar um dia sem remédio. Ah. Eu não posso. Mesmo quando o remédio tem vezes que ainda eu passo mal. Aí ela chamou ele, ele falou assim, não. Ele chegou e falou para mim que esse daí foi feito, porque o pai não gostava de mim. Foi feito para minha mãe, não foi feito para mim. Sim. Ele não gostava de mim porque ele não queria. Era porque fizeram mal para minha mãe. E a minha mãe, essas pessoas antigas tinham oração muito forte, né? Aí não pega nas pessoas que tem oração, pega na criança. O antigo pegou em mim. Pegou em você. É, a raiva que o pai não gostava de mim, foi isso. Aham. Então ele não gostava de mim. Aí eu já não peguei nem, assim, depois que eu passei nesse curador. Ele falou assim, um dia seu pai vai falar com você. Do jeito que você falava com seus irmãos e foi verdade. Mesmo que ele falou, foi verdade. Mas ele chegou a vencer você com alguma coisa, não? Você lembra? Ele só conversou. Não fez oração nada. Não fez oração nada. Fez. Mas ele usou algum ramo, alguma planta, não? Ô gente, e escola? Vocês foram na escola, os dois, não? Fui, fui. Eu fui até a quarta série. Até a quarta série. Você também, Antônio? Eu fui até a segunda série, claro. Você foi até a segunda. E aí, vocês aprenderam a ler, escrever, o que mais? Eu escolhi. E o dia? Pô. E por que vocês não continuaram na escola? Porque não tinha mais. Não tinha mais. Se tivesse, você continuava. Aqui era até a quarta série. Acabou, acabou. Daí, né? Foi trabalhar, rapaz. Ajudar meu pai. Acabou os estudos. Volta pra ajudar, Ricardo. Vocês queriam ter continuado? Queria, mas não tinha mais, né? Queria. Você também, Antônio? Queria continuar? Queria, mas... Depois de velho agora. Vamos ver que eu fosse estudar pra... Ah, não vou mais, não. Chega. É. Tá certo. E hoje vocês trabalham, assim, pras pessoas de fora que vieram morar pra cá, é isso? Trabalho pra Turma de São Paulo, né? Trabalho pra Turma de São Paulo. Trabalho pra Turma de São Paulo. Trabalho em chacras. Trabalho em chacras. Mas você trabalha fixo ou é por cada dia que você vai no... É. Tem vez que eu vou dois dias num galho, um dia no outro. Duas chacras também. É também duas chacras. Ah, tá. Então é duas que você já vai direto, né? Duas que já vai. E qual que é o serviço que você faz lá, Antônio? Jardinar e... Jardinar. Mas você arruma cerca? Faz tudo. Mas é porque é chacra, né? A cerca, planta, flores... Não tem criação lá, né? Não. Não. Aí é cuidar do jardim. Roçar, carroçadilha, estelar. Tiver que fazer uma cerca, você faz também? Fazer também. Arrumar as estradas, os caminhos. Faz tudo. Faz tudo. E você, Sandra? Como é que é o seu serviço? Ah, eu tenho tempo. Quando aparece o serviço, eu saio trabalhar. Quando eu tô bem de saúde, eu saio trabalhar assim. No México. Já trabalhei... Final de ano eu trabalhei dois meses fora. A mulher que quebrou o pé, fui trabalhar através de dois meses pra ela. Mas agora eu tô meio parada. Aham. O Antônio e Sandra, hoje aqui tá muito... Tá bem diferente de quando vocês cresceram aqui, né? Quando vocês eram mais jovens, né? Tem muita gente de fora. Acho que antigamente nem tinha, né? Não, não. Não tinha nada. O que que vocês acham desse povo chegando e colocando as vontades dele? Porque mudou muito agora, não pode caçar, não pode derrubar mato, né? Não. Não, não. Foi muito bom ter vindo. Melhor porque abre serviço pra nós, né? Porque abre emprego. O povo. Trabalho, né? Emprego. E vocês não acharam ruim, então? Não. Não sei de bom. Melhor mesmo. E aqui em volta da sua casa, o que que vocês fazem? Assim, vocês têm algum bicho que vocês criam, ou...? Tem umas galinhas fechadas ali. Tem umas galinhas? Tem umas galinhas. Mas não pode ser solta? Não, eu deixo isso preso. Deixa preso. Não. Porque ele plantou a grama na porta. Eu plantei a grama na porta. Ah, tá. Mas se não tava solto. É, ele plantou umas prantinhas ali pra cima ali e daí... Eu plantei umas duas pernas de mandioca ali. Aham. Então não quer que se mexa, né? É. E aí o bicho estraga, né? Aham. Aqui tem bicho assim que vem? O gambá? O moço? Lagarto. Lagarto. É, lagarto come, né? O ovo. Ele entra lá. Ele entra lá. Ele entra lá. A gente vai barulho lá e o ar não guarda mais. Tem duas galinhas, três galinhas chocanas. Aham. Quem é a galinha caipira? Caipira. Aham. E as galinhas pro gasto seu? Vocês não vendem não, né? Não. Só por hoje mesmo. Vocês consumirem, né? Só por hoje mesmo. E essa casa quem construiu, Tony? Aqui foi nós. Vocês? Foi nós mesmo. Você também trabalhou? É. Minha família pagou pra levantar a casa. Aham. Eu e ele no tempo, essa parte aqui de fora não, a cozinha... Daqui pra lá. Foi depois que meu pai morreu que a gente construiu. Aí a minha mãe vendeu o terreno, deu uma arqueira pra cada filho. E nós empatamos o dinheiro, né? Daqui pra dentro foi ali... Não aumentou a casa aqui. Foi o suor meu e dele. Que legal. Essa época eu ganhava... Que eu moro de caseiro, eu ganhava 300 quantos. Aí eu ganhava... Salar mínimo? 300 não. Era o salário mínimo, não era? Era... Eu ganhava... 300 cada um? Não. Não é dois. Não é dois. Eu ganhava 200, eu ganhava 100 vindo pra casa. Mas tinha moradia lá onde vocês estavam, ou não? Tinha, moro de caseiro. Aham. Daí eu fazia a compra, o que empatava, comprar material. Aí eu ia no depósito, comprava e pegava a nota. Deixava lá. Quando fosse construído, aí eu ia lá e mandava trazer. E chegava fácil o caminhão aqui, não? Nada. Chegava lá embaixo e ia... Esses madeiramentos, os caibos, as teapas e tudo... Esses madeiramentos eu trouxe tudo lá embaixo. Sabe o nome que eu moro ali do Varemar, embaixo? Sei. No nome do burro até aqui. Ah, eu já fiz isso também. As madeiras pra casa. Gastando no nome do burro. É, eu já fiz assim também. Agora a estrada tá boa, né? É, não. Agora tem que dar uma solta, né? Tem que dar uma solta. É, é coisa de casa, é. E o carro seus é Fusca, né? Porque é o melhor que tem. Não tinha Fusca, né? Nem tinha Fusca, né? Nem tinha carro. Não tinha carro. Nem tinha carro, nem tinha morro, não tinha nada. Não tinha nada. Que televisão vocês tinham já, né? Em que tempo, não? No começo, não. No começo, não tinha, não. Hoje tem. Hoje tem. É, porque não tinha nem energia elétrica, né? É, não tinha, né? Ah, tinha alguns que na bateria, né? É, lamparinha na cozinha. Certo. E rádio, vocês tinham ou não? Rádio tinha. Rádio tinha. Rádio tinha. Tinha. Escutava o que na rádio? Ah, não escutava o que, né? Moda. A moda só gostava, mas era a rádio... Viva que tem, nada. Qual viva? Rádio Cambui. Rádio Cambui? Ah, vai de Minas, então? É. Pegava aqui? Pegava. Pegava bem aqui. Olha só. Hoje vocês não escutam mais rádio? Não, eu gosto. Não, eu adoro rádio. Meu rádio é muito rádio. Os rádios não pegam. Os rádios não pegam. Os rádios não pegam. Qual que é a congregação sua? Nossa, agora? É. A Deus faz o impossível. É aqui em São Francisco tem? Não, é aqui. Em campo de bola. Ah, é aqui embaixo, é mesmo? É aqui embaixo ali, é. Ah, vocês olham lá. O Deus faz o impossível. Aham. Mas de primeira você foi batizada nessa ou foi noutra? Não, foi na primitiva. Na primitiva. Na primitiva. Aonde é a primitiva. E conta pra mim, por que vocês mudaram? Como é que é essa coisa assim? Como? É, como que foi? Ah, um dia ele gostava muito de sair passear com os amigos. E eu trabalhava com uma moça ali que já era evangélica. Aí a esposa dela chegou e falou, vamos pra igreja hoje? Aí eu cheguei aqui e eu falei, nem falei pra aqui não, nem sim. Aí ele falou, eu vou passear com meus amigos. Eu falei, você vai? Ele falou que ia. Eu falei, então eu vou pro lugar mais bonito que você. Eu falei, por onde você vai tão bonito assim? Eu falei, eu vou pra casa de Deus. E foi o primeiro dia. A galera tava tão linda. Aí na segunda vez que eu fui eu já levei ele. Ele quis ir ou teve que arrastar? Não, ele foi. Aí eu fui. A partir desse dia ele não quis parar de ir mais. Aham. Daí fui. Ele cada vez mais se aproximando. E escuta o Sandro, mas e você não ia na igreja católica antes ou não? Ia. Você frequentava. Mas por que que você foi na outra? É isso que eu queria entender. Por que que sai? Tava ruim na católica? Pra você ter uma outra? Ah, não sei. Deus, acho que chega a hora que a gente ia, né? Você não percebeu porque que foi? Só aconteceu então? Eu fui, cheguei lá, entreguei minha vida. Aí um dia o pastor falou, você vai se batizar? Falei, eu vou. Aí ele falou, você vai batizar? Falei, eu vou. E foi? E aí a vida está melhor agora? Graças a Deus. Minha vida é uma benção. Aham. Que bom. Deus muda a história, né rapaz? Você pegar a Bíblia para ler o que está nela. A partir da hora que a gente acorda, eu e ele, nós pegamos a palavra de Deus. Aí eu acordo, saindo da luz, tomo a médio e pego a Bíblia para ler durante a semana, que tem que levantar, fazer almoço para ele trabalhar. O dia que eu não vou fazer almoço para trabalhar, eu até fico mais tardinho um pouco. Tomo a médio e fico mais tardinho um pouco. O dia que eu vou fazer almoço eu já levanto. Mas e como que você abre a Bíblia em qualquer lugar ou num lugar certo? Eu pego de capítulo em capítulo, vou ler. Você vai andando um atrás do outro. Eu pego de capítulo em capítulo. De manhã eu leio o som primeiro, o 3, o 4, 23, 91, 61, 121. E leio um capítulo a Bíblia. Tá. E o Toninho acompanha você ou não? Ele vê a parte que eu gosto. Eu leio as minhas partes. Ele vê a Bíblia dele, a dela até a minha. Ah, tá. Ele tem duas e eu tenho duas. Sei. Ah, tá. Então cada um lendo o seu canto. Para já começar bem o dia. Legal. A gente levanta a hora e... E depois é que vocês vão começar o trabalho. Legal. Eu estava perguntando do que vocês têm plantado aqui. Eu lembrei que eu trouxe uma coisa para vocês aqui, ó. Não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Que que é isso? Aí, ó. Eu não conheço aqui, não. Nunca viram? Não. Não, né? O que é essa fruta? Então, isso aí... Vocês conhecem a margarida lá da praça? Que vende coisinha lá? É ela que me deu. Eu peguei semente e plantei. A semente está aí dentro. Ela é pretinha. Eu não sei se... Às vezes pode estar meio solta mesmo, né? Quando ela fica madura. Mas isso aí vocês podem comer desse jeito ou fazer refogado. Tanto faz. Isso aí tem vários nomes. Fofo, chuchu do ar, machiste do reino, machiste de gringo. E aí, assim, a semente não precisa nem secar. Já dá para plantar do jeito que está aí. Vocês arrumam um lugar com bastante sol. Porque ela gosta de sol. E ela é trepadeira. Qual a bucha? É um cipó. É um cipó. É um cipó. É, mas igual bucha, sabe? Bucha. Vai dar igualzinho bucha. Assim, a folha vem... Tanta na beira da horta e ela vai subindo. Vai subindo na beira da horta, vai. Aí eu estou espalhando para a turma aí. Que lhe bençoe. Ontem eu fiz ela... Eu abri ela no meio e coloquei em cima. Eu botei um recheio e botei no forno, assim, com o queijo por cima. Ficou uma delícia. Açoe. Dá para fazer de vários jeitos isso aí. Refogadinho, picadinho. Ou se vocês quiserem comer cru, dá para comer cru. Igual se fosse um pepino, assim, também dá. Só que ela é mais seca, né? E ela está no ponto bom, assim, que ela não está ainda dura, tá? Verdinho. É. Aí eu sim, gente. Eu queria só que vocês mostrassem as plantas que vocês plantaram aí, as árvores. Se tem alguma diferente, se tem algum chá, alguma coisa, eu queria ver. Acho que eu fico pudo. De forma eu não conhecia aquela ali, ó. Pé de Engá. Engá, né? Então vamos mostrar, vamos mostrar as coisas lá. Olha o fogo, assim. É, você não quer arrumar o fogo? Vai. Aí você vai de planta. Eu gosto de planta, é. Não tem planta. Eu gosto de planta diferente. Vocês cuidam bem, cuidadinho aqui, né? Esse aqui é manacá de cheiro. Esse é o manacá de cheiro, né? Sim, é. Ele dá flor branca e roxinha, né? E azulzinha. E roxinha, né? Esse aqui é de Engá, Chico. Ai, tá dando, né? Tá. Você tava falando do Engá, né? É, do Engá. Ó, e bonito esse cacto aqui, né? É. É. Ela só fechou porque deu muito sol, ela... Mas ela abre, né? É, ela abre. É, ela abre. É, ela abre. Ela abre, ela. Bonita tava ansiante, ó. Isso aqui é 11 horas, Chico. Isso é 11 horas, né? É. E aquele, aquilo ali é uma espécie de um... Aquele outro que tá ali do lado. Um gerânio, parece que é vermelhinho. É. É. É Campinho do Céu. Campinho do Céu. Campinho do Céu. Que bonitinho, né? É. Esse Engá, você não consegue pegar um pra gente ver aqui de pertinho, Tony? Ou ele não tá maduro? Tá do cima, né? É do cima, né? É do cima, né? Tá. Tá maduro. Não tá no ponto ainda? Tá um cacho ali, né, ó. Ali, ó, tem dois cachos. Caramba. Calruchos. Não, um só tá bom. Esse aí tá meio verde ainda? Lá mesmo. Porque ele não tá granadinho, né? Esse aqui é pra estar bichão. Não tá bom? Tá granadinho. Vocês trouxeram de onde isso aí? Esse aí, né? De Minas. Ah, trouxe de Minas. Eu nunca vi esse Engá gordo assim, não. Não, essa aqui é. Não dá bom de comer, não? Isso aí, Tony? Deixa, deixa comentar. Aqui, ó. Dois cachos aí, ó. Tá muito alto. Ah, aqui nessa altura. Aqui, Antônio. Aqui, ó. Aqui, ó. Dois cachinhos. Certinho. Eu queria experimentar um. Ele deu menos. Ah, abre um pra mim, abre pra mim. Sabe por que que deu menos esse ano? Porque eu falei pro meu esposo... Choveu muito. O coqueiro fez sombra pra ele. Ah, é? É. Porque todo ano ele dava Engá que meu filho falava assim, você não vai vencer... Comer. Comer. Eu apanhava um pote cheinho de Engá e vinha e comia. Hum, gostosinho. É pouquinho, mas é gostoso, né? É. A chuva, ela tá bichando e é legítimo, ó. Muita chuva, né? É, muita chuva. É, muita chuva. É uma atividade grande, rapaz. Hum, mas tá bom. Dois gominhos igualzinho, ó. Tô comendo aqui. Vou guardar a semente plantar lá onde que eu tô. Nossa, nossa. Tô vendo que vocês tem taioba ali, né? Tem taioba. Tem mais de flor aqui. Você come taioba? Você faz não? Faz igual couve. Então, mas vocês fazem pra comer? É isso. E horto vocês tem aqui? Tem hortinho ali. Olha lá. Ali pra cima? Não, fala. Aí pra trás. Essa flor que veio de lá de onde você tava morando, aquela ali, ó. Ah, é? Será que tem lá ainda? Amarela. Não sei. Tem mais era de lá, né, véi? Aqui lá, safrão. Ah, safrão. Essa daqui, véi, ó. Deu de lá de onde ele tava morando, ó. Bonita, né? Aqui lá é safrão, né? Aqui lá é safrão, né? Aqui lá é safrão, né? E vocês usam safrão, Sandra? Não usam não. Usam não. A flor é bonita dele, né? É com a flor. Dá uma flor branca, né? Mas você sabe que é saudável o safrão? Ele é. Ele faz muito bem, gente. Tem orquídeo. Tem orquídeo pra todo lado, acho. Essa orquídeo é aquela coisa de boneca, não é? É assim, é da rosa, né, véi? Depois da rosa. Mas tem amarela, tem branca ali. Vamos lá ver a horta? A horta tá pouco agora. É com essa chubarada, né? Isso. Isso pra chutar meio feio. Até o carro dos seis, a chapa é de Minas, né? Não é, São Paulo. Piracaia? É Piracaia. Opa, e esse fogãozinho aqui, Sandra? Vocês fazem o quê? Torra café? Isso aí, quando eu cozinhava aqui lá... Eu cozinhava fubazão pro cachorro. Ah, era fubazão. Fubazão pro campo, chão. Mas não era pra vocês, então, os seus? Não. Não. Olha, todo canto tem florzinha aqui, né? Tem. Tem florzinha. Olha lá. Olha a galinhada. Tem galinhada de frio. Mas se... Esse pé de flor aqui, ó, dá três cores num pé só, tá vendo? Ó, você dá uma branca aqui. Olha só. Olha lá, dá uma colorida e dá uma vermelha. Gente, que bonita é essa aqui, ó. Ó. Rajada assim. É. Aí. Nossa, que bonita. Gente, eu nunca vi assim, não. Não. Essa flor é muito bonita, gente. A dália. A dália, é. Três cores num pé só. Num pé só? É, num pé só. Que cor que dá? Dá branca, vermelha. Dá branca, vermelha e dá da direita aí, ó. Colorida. Uhum. Bonita mesmo. Aqui vai ser uma branca, ó. Aqui vai ser branquinha. Sei. E aquilo ali é hortelã, não é? É hortelã. Você faz chá de vez em quando? Faço. Pra que que você usa chá de hortelã, Sandra? Ah, eu tomo chá de hortelã, né? Eu tomo chá de hortelã, né? Eu tomo chá de hortelã. Hoje eu falei pra ele, tô precisando tomar um chá de hortelã doce. Sabe quando a gente tá com muita pontada assim no... Ah, é gás? É. Muita pontada demais. Dordo. Uhum. Boudo vocês não usam com a queijo, não? Não. Nunca. E esse inhame aqui, vocês comem, não? Assim? É. Eu como desse aí, viu? Come também. Lá em casa tem. Lá em casa tem. Aí. Flor é que mais tem, né? Flor é que mais tem, né? É. Aí, tio. Tomate, banana. Cadê o tomate? Aí. Tomate de árvore. Ah, esse tomate de árvore. Olha que tem que brincar de fruta já, hein? Vocês gostam desse tomate de árvore? Eu gosto do meu arroz. Você sabe que eu nunca plantei ele. Você gostou de comer com arroz? Será que tem alguma mudinha embaixo dele? Ali não tem, não? Não. Ao que eu fazer muda, eu guardo pro senhor. Ah. Ou senão, uma semente também serve, né? Aí. A horta sua parece um pouquinho com a do Anderson, né? Olha que criançada. Ah, tem uma cor. Isso aqui é fava, Chico. Isso é fava? É. Ah, isso aí vai dar, né? Coitado. Coitado. E ela nasceu sozinho aí depois? Não. Eu plantei. Você plantou de novo, né? Eu plantei. Ô Sandra, eu tô vendo que ali tem um pé de tanchagem, né? É. Você usa isso, não? Usa. Pra que que você usa a tanchagem? Quando a gente tá com infecção, né? Infecção. É. Mas em qualquer lugar? Qualquer infecção? Qualquer uma. Garganta, pulmão, urinário também. É. Com a tudo. Com a tudo. Ah, tu os pés de mandioca ali. Não teve nada plantado aqui não, né? Não, só tem coisinha. Isso aqui é, como se chama? Mandioquinha? Mandioca Salsa. Quem que deu, Amudo? Um ano que deu pra mim. Ah, é? Acho que eu que dei pra ele. É. Olha a banana preta, ó. Ah, aquela lá, aquela banana vermelha, né? É. Vocês chamam como? Banana preta? É, banana preta. Tem banana boba, banana maçã, banana mica, banana... Prata argentina, hein? Prata argentina. Gostei. E vocês comem todas as bananas aí? Toma, comem. Come, dá pros outros. Essa banana preta aí, que jeito vocês fazem? Come normal. Come normal? Não, não. Mas ela é boa de fritar também, né? É, gostosa a batida dela. Batida. Batida com leite? É, no liquidificador. Ela é bem amarela, né? É. Rosinha. E esse capim que tem aqui embaixo, Antônio, o que que é isso? Capim imperial. Imperial. Mas você dá pra quê? Pras galinhas? Quando eu tinha coelho, eu ia tratar de coelho. Ah, tá. Porque isso aí é pra bicho, né? Pra coelho. Esse é pra gado. Pra gado. Ok. E esses pés de laranja aí, vocês plantaram? Foi. Mas você falou que é de semente ou é enxertado? É, é de champanhe. Esse aqui é enxertado? Esse aqui é enxertado. Esse aqui é enxerto de champanhe. Aham. Acho que ficou muito pra lá. É o gengibre. O gengibre, né? O gengibre, né? Olha lá. A torceria de gengibre. Ah, torceria de gengibre ali. Vou descer aqui, gente. Então, opa, vamos descer. Ah, o capim aqui, né? Esse aqui, né? Bom, esse aqui, né? Esse é um preião. Aqui é gengibre. É gengibre. Olha o tomate. Tá bonito, né? Aonde? Da Nair lá. Da Nair lá. Ah, é? Eu vou pedir pra ela, então. Eu vou plantar, porque... Aí, se ela quiser, ela vai lá em casa e pega também. Aí, pede o uvo. Olha essa uva. Que uva que é, Antônio? Eu não sei o que é uva. É uma pretinha. Ah, é pretinha? Docinha. Minha dedinha. Minha dedinha. Minha dedinha. Olha, Guilherme. Bonito, já tinha que ficar. Nossa, que lindo. Olha, Guilherme. Olha. Nossa, muito bonito. Palmeira. Bonito mesmo. Essa aí vocês espantaram também. Foi muda que nem fizeram também. Aham. Chuchu largado aqui, né? Isso aqui tem. E isso aqui é fava também, Feijão? Isso aqui é fava mesmo. Nossa, vai dar bem, né? Olha, é bastante. Palmeira, laranja e champanhe, ó. Essa que tá aqui atrás. Essa é a laranja e champanhe. Essa é muda e foi feita. Essa aí. Vocês que fizeram a muda? É. Vocês pegaram a semente da sua e fizeram. Semente. E aqui atrás de seus tem um pêssego, né? Tem um pêssego. Esse pêssego dá? Dá. Ah, meu Deus. Já acabou já. É, já deu, né? Não, o Lecas também tem um, mas ele dá tudo meio bichado, né? Dá bichado. Lá tá sem cuidar, lá. Lá precisa jogar um esteco, um adubo, né? Essa aqui, ó. Ali tem pimenta, ó. Tem até pimenta. Essa aqui eu faço para a muda dela. Essa é facinho, né? Faz na areia. Uhum. Eu faço muda e sai tudo na areia. Pra vender? Não, eu penso pra mim mesmo. Aí eu vendi duas caixas e muda. Uhum. Olha lá. Pimenta na horta, ó. Ah, ali tá as pimentas, né? Tá na hora que ela valeu. Tá na hora que ela valeu. Tá na hora que ela valeu. Quer levar a pimenta pra comer, Gil? A pimenta é doce. Levo, quero, sim. A pimenta até eu como. Ah, é docinha? A pimenta ali não. Aí, essa aqui ela é comum, Gil. É a comum. Ah, dá pra ver pelo pé, né? O jeito do pé. Ah, eu quero as pimentas, sim. Eu já uso lá. Eu já uso hoje lá em casa. Ó, vocês estavam apanhando pro seio também, né? Não. Não, pra mim tá bom isso aí já. Acho que é doce. Eu já pego a semente e já jogo também na minha horta. É isso aí. E o que vocês botam aqui na horta? Só esterco, não? De vez em quando eu ia botar o esterco. Agora eu não boto mais nada, porque a horta tá desativada. E calcário você usa ou não usa? Não uso nada. Cinza de fogão faz o que com ela? Usa fogão e joga na horta. Joga na horta, né? É. É, na couve. Na couve. Esse passo que tem em cima, seu de quem que é? Oi. Esse passo aqui pra cima. Vai ser o maior de Joãozinho, né? É, do Gilson agora. Ah, o Gilson comprou? Comprou. Ele comprou até aqui? É. Comprou, comprou tudo. O Joãozinho comprou tudo. Formar ela dá pra... Então por isso que tá cheio de lenha na estrada. Porque acho que a Maria pegava, né? Eu pegava. É. E escuta... Olha lá o seu lelepe. Olha o seu lelepe, gente. 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 Olha, tá comendo coquinha lá. Ah, que bonitinho. Uma flor, você bebe com uma flor. Uma flor. É bom. Nossa, e o seu forno é bom, é daquele pesadão, né? É, deixa eu pôr uma poda ali com água, tá? Aqui não fica muito quente? Fica, né? Ficou fogão de leite no calor. Ô, Antônio, eu ia perguntar pra você e pra Sandra junto. Daqui pra frente, qual que é o seu sonho? O que vocês perdem na sua vida? Hã? É. Ah, Deus dá muito saúde pra nós, né? É, também saúde. Olha lá, Sandra já escutou, né? Emprego. Emprego. Deus não deixa faltar um emprego pra nós, né? É, saúde e emprego é o que vocês querem. Legal. Não deixa faltar nada pra nós, né? Legal. Bom, cortamos pra cá, então. João, eu vou fazer a última pergunta pra vocês. A não ser, vocês querem falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que vocês gostariam de... Ah, como vocês... A gente ficou, né? Eu falo pra ele, a gente tá aqui nesse lugar e o pai dele tá lá, é muito verde. Onde o pai dele tem 92 anos. Não é, mãe? 92. Tem que o pai dele e a mãe dele tá separado. Aham. Faz tempo que se separaram. 92. E vocês foram lá, não? Não. De quando eu vou lá. Porque você queria morar mais perto do pai dele, é isso? Ah, eu tenho um pai dele com o meu pai também. Ele morou um tempinho, nós aqui. Ah, ele morou aqui. Mas ele pode vir pra cá ou não pode? Agora eu não venho aí, né? É. Não aguenta mais. Mas ele conversa, Antônio? Conversa. É. Ele tem uma ideia, minha coisa é a ideia nossa. É? Vamos lá uma hora visitar ele pra conversar, ver se dá uma entrevista. Vamos, vai ver quem que é ele. Ah, na hora que você convidar eu, eu vou. Eu tenho 92 anos, deve ter muita história pra contar, né? Sim. Ele é surdo, mas... Mas ele escuta você? Escute e fala alto mesmo, né? Tem que falar alto, mas escuta. Escuta. É, você também tem que falar meio alto com você, né? Eu sou surdo mesmo. Eu escuto o ouvido só. De um só, só escuta de um. Só, só da esquerda, só. Ah, mas você convida eu que eu... Eu esqueci de perguntar, vocês quando eu era pequeno, vocês nunca viram assombração ou não? Eu vi do bizonro. Você viu? Aqui, depois de grande, em Santa Bárbara. Aqui na Santa Bárbara? É. Como é que foi isso aí? Conta pra nós, até. Eu vinha vindo de São Francisco, de noite. Encontrei coisas. Sozinho você estava? Sozinho, de noite, de noite. Mas você estava montado ou estava a pé? A pé. A pé? A pé. Mas como foi assim? Você arrepiou, medo? Não, eu olhei cachorrão. Eu olhei, eu subia no meio do dezembro. Aí eu parei, olhei, falei, leva de dó. Aí eu parei e vim embora. Mas como você sabia que não era cachorro, então? Então, mas aí eu vi que a lua estava clarinha, a lua cheia. Ah. Dá pra ver, porque estava claro, dava pra enxergar. Está clarinho. Mas ele não atacou você? Não atacou nada. É. Eu vim com a mão minha e desceu como está baixo. Você não tem medo, então? Não. Você tem medo de alguma coisa ou não? Ah, eu tenho medo de tempestade, chuva demais, hein? Quando dá aquelas chuvas, assim, de raios. Dá medo. É. É. E você, Sandra, você tem medo de alguma coisa? Ah, eu tinha muito, muito medo, mas eu não sei. Depois que eu fui pra igreja evangélica, orando, não é Deus? Eu tinha medo de chuva. Não tem mais medo de chuva, assim. Não tem medo. Nada. Mas não tem medo de nada, então? Não. E tem... Oi? Deus tirou tudo o meu medo que eu tinha. Que legal. Até um dia eu fui pra São José. Voltei, era dez e pouco da noite. Ele ficou aqui, né, mãe? Foi uma enfermeira que foi comigo, com o meu bracinho. Então, já foi uma enfermeira que foi comigo. Aí, a ambulância deixou ele lá embaixo, lá na... De lá pra cá, e eu vim sozinho. E ele falou, você veio com quem? Eu falei, com Deus, ó. Legal. Não tem medo. E televisão, vocês assistem? Eu não assisto, mas gosto mais, assim, de jornal, ação. Eu gosto. Novelas, eu não assisto mais. Não, não assiste mais. Quem sei, eu sei novela que passa mais. Nem estou ouvindo. O vento faz chuva. Nem eu assisto. Mas e que canal que você assiste? Qualquer canal? Ou tem algum canal mais certo que você assiste? Ou jornal que você falou que assiste? É, o jornal eu gosto mais da Record. Da Record. E você, Antônio, assiste o quê? Eu também. Você assiste com ela? Mas quem que liga a televisão? Eu, você ou ela? Eu, eu, eu. É? Mas é mais pro jornal mesmo. É. E futebol você não assiste? Às vezes em quando eu assisto. Tem um emblema de São Paulo na sua cabeça aí. Você é São Paulino? Não, a casa de São Paulo. Olha o quadro lá. A quadro? A quadro de São Paulo, a porta do banheiro lá. A porta do banheiro, tudo é São Paulo? É. Olha o que que é isso? O que é que é isso? Vamos entrar aí, Chico. Com licença. Não precisa nem perguntar, né? Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Ah, é tudo São Paulo, gente. Olha lá. Mas você torce também, Alessandra? Oi? Você acaba assistindo junto com ele, né? Eu assistindo com ele. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Tem mais? Olha o que é isso. 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 Isso aqui é para o que é? O que é mais guardado para que a minha netinha tem oito anos, quando ela vem ela quer brincar. Ela quer brincar aqui, né? É, ela mora longe e eles não... não... não vem mesmo. Aqui é o meu quarto e é dele. Aqui é o seu quarto. Hum, legal. Legal. Hoje eu estou tentando, né? Já saímos, saímos cedo. Eu falei, entendeu? Também de... Imagem você não tem mais depois que vocês entraram para a igreja? Porque tem gente que guarda ainda, né? Guarda, não. O que vocês fizeram com a imagem de vocês assistindo? Ah, nós demos fim, né? Nós aí, está vendo? A palavra de Deus. Essa aqui é a revista do estudo bíblico. Aham. Onde mesmo a gente foi para o estudo bíblico. Aqui embaixo, né? É, na igreja. No campo de futebol, né? É, essa aqui é a revista do estudo bíblico. Uhum. Essa aqui é a minha bíblia. Essa aqui é a outra minha. A ladeira ali. Tem a outra dele ali na minha. Cada um tem duas. É. Essa aqui é a zárpia de louvor. Aham. Legal. Mas eu queria perguntar das imagens. Vocês jogaram fora ou colocaram numa Santa Cruz? Vocês lembram o que vocês fizeram? Não, o que eu tenho aprendeu. Eu dei um pouco com a minha filha. Ah, deu para quem é católico, né? E a gente está num... Deixa eu mostrar para você o que a gente está fazendo. O que vocês fazem? Mostra aí. Olha. O que é isso? Isso é uma bolsa. Não, mas o que está escrito aí? Casados para sempre. Curso para noivos. Pais para toda a vida. Esses cursos estão fazendo? Estão fazendo da mestre. É dentro dessa igreja mesmo. Dentro da igreja. O pastor vem da... Hoje mesmo seis horas não tem que estar na igreja. E faz quanto tempo vocês estão fazendo? Esses cursos. Não, não, já. É, falta... Não. Já fala mais? É, 14 semanas. 14 semanas. 14 semanas. 14 semanas. E está acabando. Agora, mais dois, dois, três, dez. Tem hoje, mas terça-feira encerra. Fecha. Aí vai ter tipo uma faculdade. Aí tem os padrinhos. Sei, sei. Vai ser tudo na igreja ali mesmo. Aham. Os pastores. Mas, e essa aqui é outra cozinha? Essa aqui é a cozinha de dentro. Você tem fogão de gás, não tem? Tem, mas está lá na cozinha. Eu tinha outro fogão aqui, onde está essa prateleira. Mas o meu filho foi embora daqui, ele queria o fogão. Você deu pra ele? Você deu pra ele. Eu tinha fogão, mas doou pra ele. Aham. Eu tinha acabado de comprar o fogão. Aí ele falou, mãe, dá um fogão pra mim. Aí eu não sei falar não pro meu filho. Sim. Tá? Aí você deu. Minha filha foi embora, eu apertei as coisas que eu tinha. Porque, ó, eu fui embora, eu não fiz sucesso no meu casamento, fiz nada. Eu não ganhei nada. Mas tudo que nós temos aqui, ó, a maior parte é ganhado. Sei. Então, o maior parte que nós temos aqui é ganhado. Ganhado. Nossa, bonitinho a sua. Bem colorida, né? Parece até uma casinha de boneca, né? Pequenininho, né? Tudo pequeno mesmo. Não tem nada aqui. Ó, na casa do ano, só isso aqui também, né? Tem um balcão igual esse aí, né? Tem, tem um balcão, é. Ele copiou daqui, será? Essa cadeira, essa é a parte que ele fez de cimento, né? De cimento, né? De madeira. Essa madeira aqui, a gente insera ela. Isso aí passa a serra de chão. É serra. Ah, é? Não é invernizado? Não, não, não. Não é invernizado. Não, não é inverniz, não. Não, não é inverniz, não. Não é? Tô precisando encerar, né? Que legal. E aqui, é os enfeites. É. O que que é isso aqui? Os medalhos de João Paulo. Quem que é João Paulo? Meu filho. Ah, seu filho. Cassura. Ele faz o quê? Ele trabalha no... A foto dele aqui, ó. Trabalha na cidade. A foto do João aqui, ó. Embalar, embalar... Escafó do João. Ah, olha só. Embalar... Ele parece um pouquinho com o Anderson, né? Parece. Os dois estão parecidos. Embalar, ele diz que o Anderson é bom agora. Vai sentar o dia inteiro, o São José. Mas, escuta, essas medalhas é pra quê? Por que que tem essas medalhas? É na escola, que ganhava, né, mãe? Ah, de escola. Eu pensei que era de esporte. Esporte da escola, é. Esporte da escola. Ele também é engraçadeiro. Ele se batizou, ele entrou na igreja. Ele tá indo pra igreja. Legal. Vocês têm quantos filhos, gente? Tenho três. Três? Três. E os filhos você teve em casa ou no hospital? Eu? Tudo no hospital. Tudo no hospital. Tudo no hospital. Você é nova ainda, né? Você já é nova, né? A filha, a mulher. Só tem essa daqui, ó. De quem que é? Quem que é isso aí? Isso aqui é a minha filha, a filha. A filha casada, né? Ah, isso aí eu sei, Antônio? Ah, Antônio. Isso aí é eu. Não é diferente de bigode, né? Bigode, cabeludo. Cabeludo? Hum. Anos 80, mais ou menos, isso aí? Ele não é garrava dos filhos dele. Ontem ele tava e tava junto com os filhos dele. Tava carregando os filhos. É. Que legal. Já faz o filho dele. Ô, Sandro, você tava falando do curso que vocês estão terminando. Eu queria saber o que vocês aprenderam de mais importante lá que ficou pra você nesse curso. Conta aí. No curso? É, o que que foi? A gente aprende tudo lá, né? A gente aprende cada dia amar o outro mais. Vê junto com o outro mais, né? É, o que que eu faço hoje, né? Legal. É, todos os casais que tá lá, que tá lá, adorou esse curso. Ô, Antônio, eu podia pedir pra vocês ficarem juntinho um pouquinho, assim? Hum. Mais pra perto do outro? Eu queria, eu ia fazer a última pergunta aquela hora, mas nós começamos a conversar de outros assuntos, né? Eu queria perguntar pra vocês, se vocês imaginam, por que que eu faço esses vídeos aqui que eu faço? Hum. Já que vocês nunca viram, né? Não. Primeiro eu quero agradecer que vocês abriam sua casa, contaram sua vida, né? E aí eu queria que vocês falassem, por que que vocês acham que eu faço esses vídeos? Eu não sei. Pode falar, eu não vou ficar chateado, não. Então, por que o senhor manda? Eu coloco os outros. Eu mando na internet, é. Na internet, é. É, isso. Não passou na sua cabeça por que que é? Não. Nunca, ninguém nem falou pra vocês. Não, não. E você, Sandra? Você imagina ou não? Eu guardo de lembrança? Não, eu não guardo, eu coloco na internet, porque eu quero que as pessoas vejam. Lembrou o nome dele? Não, eu não guardo, eu não guardo, eu não guardo. Não, eu não guardo, eu não guardo, eu não guardo. Não, eu não guardo, 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 eu não guardo Obrigado.